Mais um ano que passou, acho que esse ano voou Parece que foi ontem, mas já é hoje Tô comemorando mais um ano novo Tô de Teneri e Ruleta quebrada O menor tira XR da mata E com a transalpa é só grau de lombada E as malditas ficando molhada É que os menor ele é contra o sistema E já que vai se jogar no problema Nós não vai atrasar trabalhador Não vamos roubar só 150 Ela vai pro bairro lá só dos boizão Volta pra quebrada de rubuzão Em toca na mata deixa passar o prazo Já passou do prazo então vira bodão Chama que chama no Natalzão Chama que chama no Natalzão Mais de 25 moto roubada E os menor fala que é de leilão Chama que chama no Natalzão Chama que chama no Natalzão Mais de 25 moto roubada E os menor fala que é de leilão Chama que chama no Natalzão Chama que chama no Natalzão Mais de 25 moto roubada E os menor fala que é de leilão Chama que chama no Natalzão Chama que chama no Natalzão É que os menor Chama que chama no Natalzão Chama que chama no Natalzão É cruel É que os menor é cruel Cai pra pista atrás das bicha Não acredita em Noel É desse jeitão